Olá, bom dia. Hoje eu quero falar com você que está me ouvindo nesse momento sobre um assunto que talvez você até já tenha enfrentado ou que está enfrentando. Quero falar sobre a depressão. A depressão é uma doença que tem judiado muito das pessoas e agora nesses tempos de pandemia tem judiado muito mais. Por quê? Porque as ansiedades aumentaram, os temores aumentaram, a insegurança e as pessoas se sentem até mesmo mais aterrorizadas com o que estão passando e com aquilo que estão vendo. Então vejam que a depressão aumentou em muito. Agora a pergunta é, será que a depressão é um mal dos tempos atuais? Será que essa doença é algo que só agora que existe ou já existia também no passado? Vamos ver o que a Bíblia fala sobre alguns servos de Jeová que passaram por períodos difíceis de depressão. O primeiro que eu gostaria de analisar aqui com vocês foi Davi. Se você pegar aqui no Salmo 38, Salmo 38 e ler o 6, 7 e 8, olha o que diz aqui, Salmo 38, 6, 7 e 8. Diz assim, Estou aflito e muito abatido. Caminho triste o dia inteiro. Então note que Davi estava bem arrasado em função da depressão. Olha o 7, os efeitos no seu corpo agora. Sinto meu íntimo queimar. Todo meu corpo está doente. O 8. Fiquei entorpecido e me sinto completamente esmagado. Meu coração angustiado me faz gemer profundamente. Então vejam que os efeitos emocionais da depressão que Davi estava sentindo aqui mexia com o seu corpo e com o seu íntimo. Sim, porque a depressão faz com que a pessoa se sinta esmagada. Faz isso mesmo. A pessoa que está deprimida se sente esmagada. A pessoa deprimida, ela se sente inútil, acha que ela não tem nenhum valor. A pessoa deprimida, ela começa a ter sentimentos excessivos de culpa e se sente muito angustiada, como foi no caso de Ana. Se você pegar 1 Samuel 1.10, ali fala que Ana estava muito angustiada. Ana é a mãe do profeta Samuel. Diz que ela orava a Jeová e chorava o dia inteiro. Então veja que situação difícil que Ana estava enfrentando. Os cristãos lá do primeiro século foram exortados por Paulo a consolar aqueles que estavam deprimidos. Isso está em 1ª Sessalonicense 5.14. Então aqueles que estavam melhor, por assim dizer, deveriam consolar aqueles que estavam deprimidos. Então mostrando que os cristãos também sofreram com a depressão. Isso lá nos dias de Paulo já. Então a depressão realmente é um mal, uma doença que existe desde os primórdios. Servos de Jeová do passado sofreram muito com a depressão. E hoje, obviamente, nos tempos tão turbulentos que estamos vivenciando, né, vivendo, não seria diferente, né. Mas nós temos um consolo muito grande também das escrituras com respeito a como lidar com esse problema tão terrível. Um dos conselhos da Bíblia é o que está aqui em 1 Coríntios, capítulo 10, 1 Coríntios 10.13. Deixa eu encontrar aqui. Esses áudios eu faço com o celular na mão. Então, às vezes, tem que procurar os textos aqui. 1 Coríntios 10.13. Diz assim, olha. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação, a não ser as que são comum, aos homens e também às mulheres, né. Mas Deus é fiel e ele não deixará que vocês sejam tentados ou provados, né, além do que podem suportar. Agora, vejam o final. Mas quando vier a tentação ou aprovação, ele também providenciará a saída para que possam suportar. Então, aqui o texto é auto-explicativo, né. Fala que Deus só permite que sobrevenha a nós aquilo que nós podemos suportar. Porque junto com a aprovação ou com a tentação, ele também irá providenciar a saída para que nós possamos suportar. Então, pode ter certeza que aquilo que você está sentindo agora, essa depressão, essa tristeza excessiva, esses sentimentos negativos, irão passar. Porque Jeová está do seu lado. A Bíblia fala que Jeová, ele está do lado daqueles que têm o espírito esmagado. E com certeza, ele está provendo a saída para que possamos suportar tudo aquilo que venhamos a sofrer. Bem, aqui em Romanos capítulo 8, versículo 22, Paulo fala, né, já nos seus dias ele já dizia isso. Toda criação junta persiste em gemer e junta está em dores até agora. Então, quando estamos sofrendo, podemos ter certeza de que toda a criação ou toda a humanidade também está sofrendo de uma forma ou de outra. Bem, mas o que podemos fazer para que possamos ficar aliviados da depressão? Em certa ocasião, Jesus falou que quem precisa de médicos são os que estão doentes. E a depressão, muitas vezes, era tão intensa, tão forte, tão profunda, que a pessoa realmente precisa recorrer aos médicos. Porque muitas vezes o problema que a pessoa está sentindo está causando um desequilíbrio químico no seu cérebro. E como o Davi fala ali também no versículo 7 lá do Salmo que nós lemos, diz que todo o corpo dele estava doente. Então, a depressão também ataca o físico da pessoa. Vou falar algo que ocorreu comigo na década de 80. Eu tive uma depressão tão forte que eu tenho 1,91m e cheguei a pesar 59kg. Tal estado de depressão que eu fiquei. Então, vejam que o estado emocional, ele afeta também o físico. Estão mostrando que muitas vezes nós temos que recorrer a tratamentos médicos para que possamos realmente ficar livres desse problema que nos incapacita de forma terrível. Uma outra coisa também que nós podemos fazer é desabafar com uma pessoa que nós confiamos. Um irmão, um parente, um amigo de confiança. Então, expomos o que estamos passando, o que estamos sentindo. Porque diz que quem está fora do vendaval, quem está fora do furacão, enxerga melhor do que aquele que está dentro do furacão. Quem está dentro do furacão está sentindo todos aqueles efeitos, mas não está vendo uma saída. Mas quem está de fora, a pessoa pode ter uma visão diferente daquela que nós estamos tendo, da nossa dificuldade. E, às vezes, um conselho prático faz com que a pessoa que está deprimida mude o foco daquilo que ela está sentindo. Passe a ver por um outro ângulo. E isso realmente funciona. Muitos que passaram por depressão foram ajudados por receberem conselhos práticos de pessoas de confiança, pessoas que realmente estavam interessadas no bem-estar. dela. Bem, aqui em Apocalipse 21, 4, nós costumamos focar muito na questão da morte, quando lemos para as pessoas. Porque aqui diz assim, olha, o Apocalipse 21, 4. Ele enxugará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais tristeza, nem choro, nem dor. As coisas anteriores já passaram. Então, a promessa que Jeová faz à humanidade é que vai chegar o tempo em que todas essas coisas terríveis deixarão de existir. As pessoas já não irão sofrer com a morte. Deus vai enxugar também dos olhos das pessoas toda lágrima, acabar também com a tristeza. Mas nota que aqui fala que também não haverá mais dor. Que dor que está se referindo aqui? Embora que está incluindo também a dor física, mas mais em especial, ou especialmente, é que fala da dor emocional. Porque a dor física, se você analisar, mesmo no Novo Mundo, se você der uma topada e machucar a sua unha, por exemplo, você vai sentir dor, é óbvio. Você não está morto. Mas quando fala que não haverá mais dor, está falando aqui da dor emocional. Dor emocional que a depressão causa. Essa dor que devasta com a pessoa, faz com que ela se sinta inútil. Como se ela não tivesse nenhum valor. O que não é a verdade. Então, se esse áudio fala, de certa forma, com você, pense no que nós acabamos de analisar. Primeiro, que você não é culpado ou culpada por estar doente. Essa culpa que você talvez esteja sentindo de maneira excessiva, você não é culpada por aquilo que aconteceu no passado. Todos nós tomamos decisões que podem não dar certo. Nós não temos controle sobre tudo. Temos que fazer algo pensando em ser feliz com aquela decisão que estamos tomando e, no fim, acabar dando errado. Por quê? Porque nós não temos controle sobre tudo o que acontece conosco. E, terceiro, procure ajuda médica, se for o caso. Que a medicação pode te ajudar. Muitas vezes o problema se resume a um distúrbio químico no seu cérebro. Ou um problema hormonal. Ou até um problema da alimentação. Às vezes a alimentação errada também aflora a depressão. Mas com que a depressão se manifeste. E o mais importante de tudo é você se lembrar sempre que Jeová nunca deixará que você tenha um sofrimento além das suas forças. Porque junto com a provação, com a tentação, com as circunstâncias que nos rodeiam e que judiam de todos nós, Jeová irá também prover a saída. Isso é algo que realmente acontece. Por mais forte que seja, por mais difícil que seja o problema, Jeová sempre dá uma saída para que possamos suportar. E nós temos a esperança segura, uma âncora que segura o nosso barco para que ele não mata nas rochas, é que o Deus que não pode mentir irá fazer tudo isso para aqueles que estiverem lá no novo mundo. Então, essa é uma esperança segura. Então, não estamos vendo uma luz no fim do túnel. Estamos vendo um sol brilhante no fim do túnel. E como se costuma dizer, por cima das nuvens escuras, sempre tem um sol radiante. Não é isso que acontece? É isso que irá acontecer com você e com todos aqueles que estão passando por períodos difíceis de depressão. Um bom dia a todos e que Jeová continue nos abençoando e nos protegendo. Um bom dia a todos